Adicionando uma configuração ao software, ou seja, adicionar uma impressora na produção. É muito simples, basta clicar nesse botão aqui, mais impressora, ou entrar aqui no menu configuração, adicionar configuração. Aí o software já vem com uma janela perguntando o que tipo de dispositivo você deseja adicionar. No caso, uma impressora colorida é o que eu desejo adicionar. Aqui nós vamos indicar o fabricante da mesma, então seria no caso uma HP, uma Hewlett-Packard. E depois nós vamos adicionar o modelo, no caso aqui eu desejo adicionar uma Latex 360. Verificamos as configurações e colocamos o botão Próximo. Uma vez no botão Próximo, nós temos que indicar o IP da impressora ou a porta de comunicação. No caso aqui, como eu não tenho a impressora, eu vou dar um Cancelar e vou escolher uma porta File. E dessa forma eu consigo adicionar a impressora no meu sistema. Se eu desejo compartilhar e fazer do software um servidor de heap, basta ativar essa função, que seria para adicionar o driver desktop, e assim qualquer usuário poderia enviar trabalhos diretamente à fila de produção. Então, não é o caso agora, então eu vou encerrar a adição e já tenho o driver adicionado. Então, dessa forma fica bastante simples trabalhar com o software. E aí 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 E aí